Música Hello meus caros e queridas, e aí tudo bom? Tá começando agora mais um vídeo pro canal da Vibe Rosariana E antes que vocês venham perguntar Tony, onde é que você tá gravando? Eu estou gravando na sala da minha casa porque está uma coisa chamada calor aqui no Rio de Janeiro E aparentemente o calor no Rio de Janeiro é potencializado a décima potência Mas no vídeo de hoje eu tô trazendo de volta o quadro Cantadas Rosarianas Que é um quadro que vocês pedem assim, muito pra gente em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Todo dia tem alguém perguntando quando ia sair um vídeo novo de cantadas E hoje é o dia, só que é um vídeo especial porque as cantadas serão relacionadas ao CD Gran Paradiso Então todas as cantadas que eu vou falar aqui são relacionadas a esse CD E eu também tenho que agradecer aqui ao pessoal do nosso grupo oficial do Facebook E a galera do nosso Instagram Mas ao Instagram eu tenho que pedir uma desculpinha de leve Porque eu não consegui tirar print, deu um rolo danado Meu Instagram também tava todo travando Então eu não consegui aí pegar as cantadas de vocês Mas o pessoal do grupo do Facebook, eu peguei as melhores e tá assim Uma cantada melhor do que a outra Então esse vídeo tá valendo muito a pena o seu like Se você gostou dos outros cantadas rosarianas, meu amigo Aguarde que esse tá maravilhoso Eu vou deixar o link aqui do nosso grupo oficial do Facebook Na descrição desse vídeo E eu também vou deixar o link aí dos outros vídeos de cantadas Que a gente tem aqui no canal pra você poder conhecer mais esse quadro Bora pra primeira cantada, ó Você não é um anjo, mas... M-A-I-S caiu do céu Eu acho que o problema dessa cantada não é nem a questão do do céu Que é bonitinha, tem até a ver Acho que o problema dessa cantada é o mais A gente deveria ensinar aqui no canal a diferença entre mais com i e mas Né, mas que a pessoa não aprendeu isso ainda Gata, não se desfaz de mim Porque não se desfaz o amor Ó, essa é muito bonita... Essa é fofinha Essa é fofinha Quer dizer pra menina que você é o amor da vida dela Você tem que usar a cuca Você tem que ser fofo Você acha que cantada tem que ser cantada ruim? Não, cantada tem que ser boa, meu amigo Tem uma outra do Éder, ó Gata, eu não sei onde estou Mas você junta meus pedaços e nunca me deixaria só? Éder, eu não entendi muito bem essa cantada, tá? Eu espero que você comente aqui embaixo e coloque a explicação dela Mas a gente pode melhorar, hein? Eu acho que a gente pode dar uma melhoradinha nessa cantada colocando assim, ó Gata, você não é super bonder Você não é durepox Você não é cola madeira Mas você junta meus pedaços Aí, ó Muito mais criativa, mano Você tem que pensar pra frente Tem que ser cantadas criativas Você não sabe, mas eu te cruxo Entendeu? Você não sabe, mas eu... É outro... Te cuido por te cruxo Se você tiver uma crush ou um crush Acho que é válido você jogar essa cantada aí pra ver o que acontece Num cantadômetro Eu acabei de inventar essa palavra agora Cantadômetro Eu daria nota 6 pra essa daí Se a pessoa for crush Agora, se a pessoa não te cruxar também Aí, aí você só chora Aí, aí complicou tudo Ouro e prata são nada comparados a segurar sua mão O Rosa já deu uma cantada pronta pra vocês Eu concordo com isso daí Eu acho que quando o Guilherme tava lá escrevendo a letra Ele falou assim Cara, eu acho que essa parte vai pra vibe Eles vão fazer um cantada de rosarianas Vai ficar muito top Obrigado, Guilherme Ajudou demais na produção desse quadro Só não peço a Ana Santos em namoro Porque sonhar custa caro demais Aí, ó Viu? É a criatividade, meu povo É a criatividade Quem manda lá nos paranauê todo Chega na menina que você gosta Marca ela E já coloca lá, ó É só não peço a fulana de tal em namoro Porque sonhar custa caro demais Quer dizer, você sonha em namorar com essa pessoa Se essa pessoa falar assim Ah, mas eu não sei namorar contigo Fala o seguinte Tu parte pra outra Não é essa não, meu irmão Acabou Não quer namorar comigo? I don't have a problem Gata, só tenho gratidão por estar nesse grande paradiso do seu lado Olha, essa é uma das melhores cantadas A próxima que eu vou falar É a melhor cantada disparada que a gente já recebeu no canal Mas essa está entre uma das melhores Mas das melhores, com certeza A menina ou o menino não vai entender absolutamente nada Eu acho bem possível que a pessoa não entenda nada Mas, por entretanto, todavia Vai fazer a pessoa ouvir Rosa de Saron Se ela gostar da banda Se ela achar interessante Ela vai acabar ouvindo mais músicas Com isso, o que você faz? Já vai ter ali uma companhia Pra você ir nos shows da banda Ó, tá entendendo? Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas essa é uma das melhores cantadas que a gente recebeu Muito obrigado a quem escreveu essa cantada aí Parabéns Utilive Essa tem o selo Vibe Rosariana de qualidade Agora, a última cantada que a gente recebeu aqui Que eu, assim, eu considero essa A melhor cantada que a gente já recebeu Se você já participou de algum vídeo cantada nossa Não fique chateado Mas essa é, sem sombra de dúvidas A melhor cantada que a gente já recebeu O problema é que eu taquei o meu bloco aqui no chão E eu não sei mais onde é que tá a folha Que maravilha Vamos lá A melhor cantada para você utilizar é a seguinte Oi, quer conhecer a aba? Aí a pessoa vai perguntar O que que é a aba? Aí você fala A baita paixão que eu tenho por você Sua linda Meu amigo e minha amiga Se você não conquistar a pessoa amada Depois de você lançar uma dessa Cara, você não tem salvação Não, mentira Todo mundo tem salvação Você ainda encontrará o amor da sua vida E se você gostou das cantadas rosarianas Comenta aqui embaixo também Coloca a sua cantada Só que tem que ser cantada relacionada ao CD Gran Paradiso Mas lembrando Usem essas cantadas com moderação Não seja um cara escroto E qualquer pessoa na rua Use isso Ah, meu Deus do céu Fã rosariana Mandando cantada que o Tony ensinou Não faça isso Use com moderação Não quero ouvir reclamação Então se você gostou do vídeo de hoje Já deixa o seu like E se inscreve no canal da Vabi Rosarina também Muito rock, fé e poesia na sua vida E lembre-se sempre que nós ainda estamos juntos aqui